É hoje meu consagrado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E esse especificamente era um vídeo que eu estava aguardando muito para trazer aqui para vocês, porque hoje iremos reagir ao novo trailer do mais novo filme do Mortal Kombat, que será lançado daqui poucas semanas. Provavelmente uma coisa que vocês não sabiam sobre a minha pessoa é que eu sou um puta fã de toda a franquia do Mortal Kombat, desde que eu me conheço por gente, mano. Nossa, Gabs, isso quer dizer que você joga bem Mortal Kombat? Porra nenhuma. Eu sou um péssimo jogador de Mortal Kombat, tá ligado? Eu digo que o único Mortal Kombat que eu sei jogar decentemente seria o Mortal Kombat Deception e o Shaolin Monks, que eu já tenho muitos anos de experiência com este game aqui. E a respeito dos outros jogos da franquia, eu posso dizer que eu sou um jogador casual, tá? Eu não sei jogar, não sei fazer aqueles combos extravagantes, porém, eu cheguei a jogar praticamente todos. O 1, o 2, o 3, o Trilogy do PS1, o 4, o Dead of the Alliance, o Deception, o 9, a puta que pariu toda, tá ligado? Confesso para vocês que eu não sou o maior fã do rumo que a franquia chegou hoje em dia, né? Com toda aquela putaria de viagem no tempo e volta no tempo e vai no tempo e apaga a linha temporal e refaz a linha temporal. Enfim, para mim virou uma bagunça do caralho, tá ligado? Eu lembro que eu passava horas lendo a wiki do Mortal Kombat na internet para entender sobre todos os personagens, toda a história, saber mais coisas que eu não sabia somente jogando jogos e com essa suruba toda de linha do tempo, ficou tudo uma merda, tá ligado? Porém, contudo, entretanto, este filme do Mortal Kombat é um filme que eu estou bastante ansioso para assistir, tá? Até porque vai ser o primeiro filme do Mortal Kombat que vai possuir aquela violência gráfica absurda lá dos jogos da franquia que a gente tanto ama. Confesso para vocês que eu sou muito fã do primeiro filme da franquia do Mortal Kombat lançado há muitos anos atrás, tá? E eu maratonava eu assistir esse filme uma vez atrás da outra, tá ligado? O segundo filme também, apesar dele ser uma grande bosta hoje em dia. Mas eu acredito que o primeiro filme tem lá os seus pontos muito fortes e durante muito tempo eu considerava ele como, na minha opinião pelo menos, o melhor filme inspirado em jogos que eu já havia assistido. Há pouco tempo atrás, esse posto aí foi roubado pelo filme do nosso querido Ouriço Azul Favorito, né? Mas enfim, de qualquer maneira, esse filme do Mortal Kombat pra mim ainda é uma obra-prima e vamos ver como que ficou esse reboot e se ele vai honrar os jogos da franquia. Antes da gente partir pra zoeira, eu peço para que vocês deixem um like maroto aqui nesse vídeo, tá? Eu não costumo pedir esse em todos os vídeos, como vocês sabem, né? Mas esse aqui, considerando que a gente vai analisar o trailer lá cabeça aos pés, eu imagino que vai dar um trabalhinho desgraçado, tá ligado? Então já me dá esse voto de confiança. Se chegar no final do vídeo e você ainda curtir, deixa o like se você não gostar. Pode tirar, não tem problema, não vou ficar triste, não vou chorar no banho. Hoje não. Agora eu vou abrir isso aqui que eu já não tô nem conseguindo respirar direito, meu nome. Você acha que Scorpion respira como, mano? Ele tira a máscara, ele coloca a máscara, sopra o foguinho. Enfim, foda-se. Vamos assistir a porra do trailer logo, cara. Só avisando desde já, provavelmente o trailer vai ficar distorcido em preto e branco, espelhado e com áudio um pouco mais baixo do que o normal, tá? Porque afinal de contas, vocês sabem como são as coisas aqui no YouTube, né? Porém, com tudo, entretanto, se vocês quiserem, podem ficar à vontade para assistir o trailer do filme que eu vou disponibilizar aqui na descrição. Ok, já temos gelo no trailer. Sub-Zero confirmado. Oxe, missão no Brasil aqui do lado! Eita, caralho! Olha o Sub-Zero aí, velho, congelando tudo. Caralho, não dá pra ver muito bem que tá escuro, tá ligado? Caralho, é o J... Nossa! Era o Jax, velho. Eu achei que era um maluco genérico, tá ligado? Aquele lá não reconheceu, só reconheci a Sony agora. Vamos ver, eu vou tentar falar menos e assistir mais aqui. Que coley? Quem é coley, velho? Que porra é coley, mano? Tá, esse é o Jax. Ele é quem? É o Scorpion? Caralho, é o Kung... É o Kung Lao? Que lá era o Kung Lao? O antigo, quero dizer, não. Eu vi o chapéu do Raiden. Calma, calma, é muita informação. Depois a gente vai analisar com calma. Tá, esse é o Scorpion, óbvio. Caralho! Olha o sangue! Todo sangue na lei do fudido! Gostei, gostei. Aí deve ser, provavelmente, o assassinato da família do Scorpion, né? Sem spoilers, mas enfim, é a cronologia mesmo, eu acho. Ô, Liu Kang, tá da hora. Eu vi umas fotos antes do Liu Kang e do Kung Lao. Olha esse Kung Lao, velho. Ele tá igualzinho ao Kung Lao do 2, velho. Xoling Munks. Reinei, tá... Eu já comento sobre. Assista a uma nova era. Caralho, a Milena, velho! Lambendo o sangue. O que que é? Esse é o Ryu, velho? É crossover? Tô brincando, obviamente é o Liu Kang, que da hora. Ô, o Gorão! Ô, o Gorão, velho! Quatro braços, foda-se. Ah, agora a gente dá pra ver. Ah, você tá achando que você é o Picudo só porque tem uma espada de gelo? Nossa, velho! Que da hora, velho! Ô, que da hora, que da hora. Que da hora. Eles puxaram isso aí do jogo, velho. Ah! Aquela clássica frase. Mortal Kombat, velho. É... Calma, foi muita informação. Eu preciso rever o trailer pra... Tá, porra! Ele tava com o coração do maluco na mão, velho. Referência clara. Adorei essa referência, velho. Vamos dar uma analisada nesse trailer aqui, que foi muita coisa, muito rápido. Calma lá. Bom, o começo do trailer já foi bem auto-explicativo, né? A gente tá vendo um monte de gelo. E como a gente pode ver aí, aparentemente nesse filme, o Sub-Zero vai ser um puta de um filho da puta, tá ligado? Ele tá lutando contra o Jax aí numa missão no Brasil. Literalmente é aqui, tá ligado? Ao chegar, o nosso pelotão foi destroçado em segundos, velho. Mas por que o Sub-Zero tá, tipo, putasso, tá ligado? Será que esse é o orig... Nossa, velho. Mano, esses braços sendo destroçados. Como vocês devem saber, o Jax depois ele vai ganhar os braços metálicos. O punheto eu que nesse filme mesmo, né? E... É, realmente, velho. Tá bem bacana. O alvo tem habilidades sobre-humanas, né? Sub-Zero, Taka Jail... Eu não entendi quem que é esse Cole aí. Ele vai ser um novo personagem da franquia? Uma espécie de protagonista? Pelo que eu entendi nesse trailer, a vibe que eu entendi, esse Cole vai ter uma vibe meio que, ah, ele é o escolhido, tá ligado? Ele vai participar do torneio Mortal Kombat e meio que vai deixar com que os outros personagens da franquia sejam coadjuvantes. Pelo menos foi a vibe que eu entendi aqui, tá ligado? Mas esse Cole... A não ser que seja um personagem muito desconhecido da franquia, eu não tô reconhecendo ele de nenhum jogo. Honestamente, velho. Tá, ele tá com uma marca de nascença. Parece ser um dragãozinho, eu não consegui identificar direito, mas ele tá falando que ele nasceu com ela. E aí mostra as habilidades de luta do Cole. Tem uma perseguição de carro. O Jax tava aqui dentro, inclusive, né? Deixa eu só voltar pra conferma com vocês. Gostei muito do estilo do Jax, velho. O bigodinho aqui, todo americano, carecão. Aí, aparentemente, ele ainda não tá com a porra dos braços, né? Não que, pelo menos, eu consiga ver, né? Ele tá com a mão no volante aqui. E, enfim, vamos dar uma olhada mais aqui. Aqui eu achava que era o Scorpion, mas é esse Cole mesmo. Essa aí, ela tá com size. Então, suponha até eu que seja a Milena, certo? Obviamente a Milena, a única que usa o size. É size o nome daquelas faquinhas que você puxa e mete no cu de todo mundo, né? Várias culturas do mundo todo. Esse aí que eu comentei com vocês, eu não sei porque o cara tá... Ele parece meio esquelético, o cara, olhando agora, tá ligado? Mas, pela faixa na cabeça, o fato dele estar sem camisa, eu o associei com o Kung Lao, né? O Kung Lao antigo, aquele que ganhou lá o torneio e tudo mais, de muitos anos atrás. Que, inclusive, no último Mortal Kombat, ao que tudo dá a entender, é que o próximo jogo da franquia do Mortal Kombat vai relatar os acontecimentos que rolaram aí, que tá mostrando nesse quadro, que vem antes do primeiro game. Tá ligado? É, tipo, eras atrás. E parece que o Liu Kang vai treinar o Kung Lao, né? Se vocês não sabem, tem dois Kung Lao. Tem um Antigueira, que ganhou o torneio, fez a porra toda. E o outro, que é o sucessor dele, digamos assim, que é o do Chapéu Coco lá. Tá, eu, obviamente, essa foi a referência. A Sônia. Sônia, deixa eu dar uma olhada melhor na Sônia aqui, porque, porra... A Sônia tá... A Sônia tá com o cara, acho que vai pra treta, hein? Gostei do estilo dela. Estilo mais lutadora, marrenta, mas também não tá uma mena de músculo de dois metros, tá ligado? Mas ela dá medo. Você olha pra ela, você sabe que ela vai te pegar no meio das pernas dela, vai craquear a sua cabeça igual no primeiro filme, véi. Gostei pra caralho, mano. Aqui, a gente pode ver... Eu acho que é o Shang Tsung, na esquerda, e o Raiden, na direita, tá ligado? Eles estão, obviamente, se confrontando. Não entendi exatamente essa localização, mas parece que o Sub-Zero passou por aí, né? Porque tá tudo congelado, tudo fudido. Eu não sei, será que o Sub-Zero tá sendo manipulado? Porque o Sub-Zero não era exatamente... Ah, sim, ele foi um filho da puta, tá ligado? O Sub-Zero original, que foi morto... Desculpa pelo spoiler, se aconteceu no filme, né? Mas aconteceu nos jogos, desde o primeiro. Basicamente, o Scorpion matou o Sub-Zero no torneio, e os outros jogos retratam o irmão do Sub-Zero, que foi vingar ele, tá ligado? Então, tipo, talvez possa ser isso, né? O primeiro Sub-Zero é um filho da puta, porque matou a família do Scorpion. Isso aqui... Isso aqui eu não entendi exatamente o que é, tá ligado? Esse é o Shang Tsung, velho? Tipo, o Cole olha no espelho e ele vê meio que uma versão demoníaca dele mesmo. Enfim, eu não faço ideia. Eu acho que é o Shang Tsung. Essa marca do dragão. Esse aí é o Scorpion, né? Como vocês podem ver. O Scorpion! O Scorpion! Assim... Tá veia com isso? Tá destruído você, hein, Scorpion? Puta que pariu, mas ele tá com um cara que já perdeu três famílias. Todo fodido, todo estourado na calçada, mas dá pra ver que o maluco aguenta uma luta. Dá pra ver que ele é um lutador experiente, tá ligado? Eu gostei, mas achei ele muito velho. Tá ligado? Nada além disso pra citar. Tá com uma zoleira. Parece que não dorme há três dias vendo anime, velho. Puta que pariu, Scorpion. Você já foi melhor, né, velho? Aí aqui ele tá peitando os lutadores que... Eu suponheto... Novamente, eu já falei muito essa palavra. Faça um contador de suponheto nos comentários, tá? Mas eu acho que é o clã do Sub-Zero, né? Que é o Lin Kuei, né? Eu posso tá... É tanto nome que eu me confundo. Eu acho que é o clã Lin Kuei. Tá. Pô, tenho quase certeza que é isso. Que veio atacar o... Não sei se vocês manjam, mas basicamente os dois clãs, eles têm uma rivalidade. E acontece umas merda. E aí o Sub-Zero mata a família do Scorpion e mata o Scorpion também. E aí o Scorpion vem putaço pra se vingar do Sub-Zero, tá ligado? Ele é ressuscitado, entre aspas, pelo Quan Chi. Pelo menos em algumas retratações, né? Porque a história muda muito, vocês sabem. Aí ele puxa, ele arregaça na cabeça. Olha... Olha esse cérebro voando, velho. Eu fiquei até mais inteligente com tanto cérebro voando na minha tela. Olha que coisa bonita, velho. Pela primeira vez... Pela primeira vez a gente tá vendo o Guardo Jogos transitarem pra um filme live action, tá? Não tô falando daquele filme de desenho do Scorpion lá, porque aquela é outra história. Mas os filmes live action no Mortal Kombat... Assim, na época era até compreensível, pelo menos eu acho, deles não terem, tipo... Aquela violência toda, arrancar a cabeça, arrancar a espinha, arrancar pinto, girar a pirocota. Porque, na época, há muitos anos atrás, isso era meio que suic... Eu vou criar um termo aqui, tá? Suicídio cinematográfico. É o que diziam, porque filmes pra adultos, eles acreditavam que não fariam tanto sucesso. Tudo começou a mudar com o Deadpool aqui no cinema, tá ligado? Porque eles viram, caralho, Deadpool é pra adulto e fez um dinheiro do caralho. Vamos começar a investir mais em filme pra adulto. Aí, agora a gente tem todos esses filmes pra adultos e agora eles podem investir na violência que eles sabem que vai dar bom, tá ligado? Mas, enfim, pra época o Mortal Kombat eu acho que era ideal. Nossa, olha isso, velho. Crack! O maluco transformou o outro cara numa Beyblade, velho. O Scorpion tá fudidaço, mano. Mortal Kombat... Aqui, essa cena da espada, tá ligado? Eu não sei identificar se é o Scorpion dropando alguém. Mas espada, normalmente... Assim que o Scorpion também tem uma espada, né? É, pode ser o Scorpion também, tá ligado? Eu acho que ele deve estar matando alguém. Ou talvez o clã do Scorpion esteja se fudendo aqui, tá ligado? Eu não sei. Talvez seja a família dele. Parece um... Parece um frame meio dramático do filme, tá ligado? Tipo, parece uma parada meio chocante. Tipo, caralho, alguém morreu. Aí ele vai abrir e vai ver que é a família dele. Não sei. Eu estou presumindo aqui, tá? Este ano, especificamente daqui a alguns meses. Esses quatro campeões aqui é o Cole, né? Que eu acho que é o que está na direita, né? A Sonya, que está logo ao lado dele. O outro é o Liu Kang. Meu homem, maravilhoso. Gente fina pra caralho. Fui sambar com ele na porra do carnaval semana passada. Gente boa pra caralho. Pra quem não sabe, é um dos meus favoritos. O Liu Kang, se não o meu favorito. Do lado dele, eu não sei se é o Johnny Cage. Eu nem vi o Johnny Cage no trailer. Na real, não sei se apareceu o Johnny Cage. Se apareceu, alguém me cita. Porque eu não vi. Pode ser o Johnny Cage ou pode ser o Kung Lao. Eu não sei, tá ligado? Mas aqui a gente vê a Sonya quebrando um braço aqui. Este aqui é o Kano? Parece ser o Kano. Parece ser o Kano. E a gente viu bastante do Kano aqui também, tá ligado? Olha o Kano aqui. Aqui ele ainda não está com o seu olho metálico, tá ligado? Aqui parece que ele já está. Porque ele está soltando laser, velho. O maluco é quase um Terminator, velho. O maluco solta laser do olho, tá ligado? Classicão. O Liu Kang. Eu gostei muito dessa escolha do ator do Liu Kang. Eu não sei, cara. O Liu Kang. Quando eu penso nas feições do Liu Kang, eu tenho uma característica bem específica, tá ligado? Na minha mente. E isso aqui remete a isso. Eu penso... Eu associo direto com o Liu Kang do primeiro filme. E com o do Shaolin Munks, tá ligado? Esse está muito parecido. Já me ganhou aí, tá ligado? Para quem não sabe, o Shaolin Munks é o meu jogo favorito da franquia. Amo aquele jogo de paixão. Apesar dele ser não canônico, mas enfim, tá valendo. O Liu Kang aqui, ele está injetando uma bola de fogo. Vai enfiar no cu de alguém. Muito legal esse efeito, inclusive, tá ligado? Achei bem bacana ele criando fogo assim. Achei legal, tá ligado? Vamos ver o que vai acontecer agora. Ele solta o foguinho. Ah, é realmente. Aquele cara do cara era o Jax mesmo. Queria confirmar, porque vai que era outro cara, aleatório. Mas realmente era o Jax. Aqui a gente já vê ele com os braços metálicos. E parece que ele vai fazer o Fatality do MK2, meu consagrado. Parece que a cabeça desse cara aqui vai virar estatística, tá ligado? Porque o Fatality do MK2 é aquele que esmaga a cabeça do maluco. Que eles até fizeram outras versões desse Fatality depois. Mas é o clássico do MK2. Aquele achata a cabeça do maluco. É muito bom, velho. Será que é do 3 eu estou bugando? Foda-se, é um dos primeiros que ele apareceu, tá ligado? E esse cara, que ele já parece que ele tá na fase Finish Him. Então, tipo, vai tomar o Fatality. O Liu Kang. O Liu Kang e o Kung Lao, lado a lado. Isso é muito emocionante de se ver, tá ligado? Eu gosto muito de ver isso. Porque é uma coisa que faltou nos filmes. Senti muita falta disso nos primeiros filmes, tá ligado? E eu espero... Eu gostei... Eu adorei esse uniforme do Kung Lao, tá ligado? Tá tipo Full Mortal Kombat 2, saca? Agora eu não sei o que eles vão fazer. Porque o Kung Lao, ele não aparece no primeiro torneio, né? Ele só aparece no segundo. Meio que de invasor no bagulho. Então, talvez eles vão fazer algumas adaptações e tudo. O que vai... Na minha opinião é bem legal, tá ligado? Se não for algo forçado, igual foi o segundo filme da franquia. Aí vai ser legal pra caralho, tá ligado? Porque o segundo filme eles colocavam caras lá. Atochando o cu de gente. Sem nenhum motivo, saca? Aqui dá pra ver ele bloqueando. O que eu acho... Eu acho não, né? Tá bem evidente aqui que é o Kano, né? Ele tá lutando contra o Kano. E ele se defende usando o chapéuzinho coco dele, véi. Adorei. Eu só espero que ele não seja um puta de um pau no cu. Igual em muitos jogos que ele é um pau no cu ciumento. Ai! Liu Kang, não! Eu sou vencedor! Eu sou melhor! Morre. Foda-se. Aqui a gente tem o Raiden, tá? Agora, o Raiden, tá? Vamos dar uma olhada melhor no Lord Raiden. Hum... Não sei, cara. Eu não sei se é o chapéu que tá... Eu tô estranhando um pouco esse Raiden ainda. Eu não sei se a roupa tá meio genérica demais. Eu não sei se o chapéu tá meio... Tudo bem, o chapéu parece o do Raiden, mas... Eu não sei se é o ator. Não sei. Alguma coisa nesse Raiden não bateu muito pra mim, tá ligado? Novamente, talvez seja porque eu associo muito ao Raiden dos jogos, tá ligado? O Raiden cabeludo, ao Christopher Lambert, tá ligado? Acho que é esse o nome do ator que faz o do filme. Eu associo muito com esses Raidens, tipo, mais... Eu não sei. Esse cara, ele parece que você vai quebrar ele igual um palito, tá ligado? Não parece ser uma porra de um... De um ancião fudido, um deus do trovão, tá ligado? Eu não sei. Tem alguma coisa que não tá batendo. Mas pode ser só eu, tá ligado? Eu não curti muito a escolha do Raiden. Mas talvez depois ele se mostre diferente, né? A gente sabe o que aconteceu aí em diversas situações. O Coringa, tá ligado? Do filme do Batman, enfim. O estilo da Terra tá em nossas mãos. É engraçado que ele não tem mão, tá ligado? Tá, parei. Isso não tem graça. Vamos ver esse frame aqui, que esse frame foi legal pra caralho, mano. Que porra é essa, mano? Peraí, o Keino tá lá atrás, velho? Tá, porque dá pra ver, ó. O Liu Kang e o Kung Lao. O Cole ali atrás, do lado direito. A Sony... Aquilo ali do lado é o Keino? E dá pra ver o leque da Kitana, é verdade. Olha o leque da Kitana do lado esquerdo. Eu não tinha reparado nisso. Então a Kitana já tá... Se não for um easter egg aleatório... Se a Milena vai aparecer... Eu não sei porque a Kitana não apareceria, tá ligado? Porque meio que as duas tem que andar lado a lado. Mas vamos ver o que vai acontecer. A Milena já foi confirmada aqui. Mas enfim, é... Tá, o Raiden tá usando um poder aqui. Imagino que seja o poder de teleporte. Ou ele tá... Eu não sei. Ele deve ter acabado a bateria do celular de todo mundo. Ele deve tá carregando. Eu não faço ideia. Assistam a uma nova era. Não gostei muito desse... Não gostei muito desse chamado. Parece ser melhor. Aqui a gente tem a primeira aparecendo o Scorpion, né? Imagino que depois de ressuscitado, ó... O fogo envolvendo ele. Foda pra caralho, tá ligado? Apesar de eu ter sentido um pouco falta de amarelo na roupa dele. Mas eu achei da hora o uniforme. É porque... Eu não sei. Se fosse o uniforme mais assim... Aí... Eu acho que a gente já saberia o que esperar, mas... Talvez seja iluminação também. Não sei. Eu queria mais amarelo. Olha... Olha esse shot lindo, velho. Do Liu Kang. Eu acho que é o Liu Kang, pelo menos, né? O Liu Kang andando, assim, no porto de sol. Cara, amei esse shot, velho. Parece Rei Leão. Bonito demais, tá ligado? Bem simbólico, mano. Adorei isso aqui, velho. Eu espero que o Liu Kang tenha um pouco mais de protagonismo também. Apesar de eu achar que vai ser o Cole. Mas, enfim. Espero que ele esteja lado a lado lá. Junto com os outros heróis também, obviamente. Na Sony. O Johnny Cage. Sensacional também. Aqui a gente tem o Shang Tsung, né? Eu só chutei, tá ligado? Mas ele tá com muito cara de Shang Tsung. Pode ser outro. Posso estar errado. Pode ser um Scorpion. Não sei, mas pra mim é o Shang Tsung. Pra mim parece muito o Shang Tsung. Ó. Deu uma flipada aqui. Olha. Olha que bunda bonita, velho. Tá, parei. Vamos com... Aqui. Esse shot... Eu queria chegar, velho. Olha, Milena dando um lambidão no sangue, velho. Dá pra ver, assim, que a boca dela é um pouco mais... Como é que se fala? Articulada. Ela não tem os dentes, né? Tarkanianos. Eu não sei se você fala Tarkan... Tarkaniano na tradução. Me perdoem se eu estiver errado. Mas dá pra ver que, tipo, tem meio que uma costura na boca dela, tá ligado? É quase um coronga, velho. É quase um coronga do Heath Ledger, mano. Puta que pariu, velho. Ela tá lambendo sangue porque vocês sabem que a Milena é meio... Psicopata, né? Ela gosta de comer umas pessoas e não no bom sentido, né? Agora eu imagino alguém com uma Scardate fazendo isso, né? Lambendo sanguezinho. Mas a Milena eu também imagino fazendo isso aqui. Não sei quem é a atriz que fez ela e tal. Eu não sei. Tá... Acho que eu esperava um pouco mais da Milena. Dando uma analisada melhor agora e tudo mais. Assim. Gostei dos olhos dela especificamente também, tá ligado? Mas... Sei lá, cadê? Tem uma garrinha assim nos dentes, tá ligado? Tem só duas garrinhas aqui, parece. Pô, a Milena tem uns dentes fodidos, tá ligado? Ela é com a máscara, velho. Fala, caralho, mano. Quero muito dar pra ela, velho. Aí ela tira a máscara e ela vai te comer. Literalmente. Eu não sei. Essa Milena aqui... Meio mér. Tá legal, mas não tá legal, tá ligado? Tem alguns detalhes aqui que talvez... É porque a gente também só tem esse shot dela, tá ligado? Pode ser que melhore. Eu não sei. Vamos ver. De combates, tá ligado? Ah, isso eu não tinha reparado. Olha só o Shao Kahn, velho. Olha o naipe da armadura do Shao Kahn. Isso aqui, obviamente, é uma estátua, né? Mas puta que pariu. Que do caralho essa roupa, velho. Se bem que essa roupa tá me lembrando muito a roupa do Mortal Kombat... Mortal Kombat 11, tá ligado? É o Mortal Kombat 11, né? É o último, é o Mortal Kombat 11. Tá me lembrando a roupa do Mortal Kombat 11. Especialmente os chifrões, tá ligado? Mas fora isso, eu gostei. O Shao Kahn... Mano, se vai ter Shao Kahn nesse filme, tem que ser um maluco de 2 média altura. Não pode ser aquele cara do segundo filme, pelo amor de Deus. Aquele cara lá, velho... Pô, era um puta num tribo full, tá ligado? Não dá. O Shao Kahn, ele tem que ter uma porra de uma presença. Olha aí, isso aqui tá... Mano, tá do caralho, tá do caralho. Gostei. Gostei, queria ver mais. Tem um pouco de... Tem uma irira aqui, parece... Não, a irira porra nenhuma. A irira porra nenhuma. Que porra é essa, caralho? Isso é um... Isso é um animal? É um bicho? Tem umas escas... Será que é um reptile isso aqui, velho? Será que é um reptile? Ah, se bem que... Que porra é essa que ele tá colocando? Tipo assim, parece que ele tá vomitando no chão. Então, eu posso tá vendo coisa onde não tem, tá ligado? Eu posso tá vendo coisa onde não tem. Mas, eu acho que parece o reptile, tá ligado? Ele nas sombras, assim. Parece meio que ele tá, tipo, se esbraiçando na madeira, tá ligado? Acabei de inventar uma palavra. Não se importem, não. Mas parece que ele tá descendo na madeira, saca? Tipo, pelo menos parece o reptile. Pode ser outro personagem, mas... Pelo menos me associou. Esse é o Shang Tsung. Então, aquele cara de lá, como ele tinha um bigodinho, acho que era o Scorpion mesmo, que a gente achou que era o Shang Tsung. Dá pra ver a Milena ali atrás e o Sub-Zero do outro lado. Então, a gente já vai ver que eles trabalham, obviamente... Peraí, 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 peraí. Tá, eu acho que é a Milena mesmo. Porque eu achei que poderia ser a Kitana. Mas, ela colocou os braços pra trás e imagino que seja pra pegar os sais, né? As faquinhas. Mas também pode ser a... Pode ser a Milena também, né? A gente não vê a Kitana, mas a Milena, tipo, aí no filme, como vocês... Obviamente, tem notado, ela é morena. E essa aqui também é morena. Só se a Kitana também for morena, mas a gente não viu a Kitana. A Kitana é meio que uma cópia da Milena. Vice-versa. Foda-se. Vamos ver depois isso aqui, velho. Quem que é esse aqui que saiu da sua... Nem fodendo que é o Smoke. É o Smoke essa porra, velho. Cara, eles vão colocar todo mundo nesse filme. Esse aqui é o Smoke? Ou é o Sub-Zero, velho? Porque, pô, tem que ser o Smoke. Tá saindo da fumaça e é a porra do Smoke, caralho. Né? Por que mais ele sairia da fumaça, velho? Sub-Zero não conjura a fumaça? Então deve ser o Smoke. É o Smoke essa porra. Eu ia falar Noob Saibut, mas Noob Saibut não é, não. Noob Saibut não faz sentido ser o Noob Saibut. Não faz sentido nenhum. Se bem que... Não sei, né? Liberdades criativas? Pode ser que seja, né? Mas eu acho que é o Smoke. Não esperava que o Smoke tivesse aqui, fiquei surpreso. Será que ele vai aparecer como um personagem secreto na florestinha lá, velho? Vamos ver. Esse aqui é o Hill, do Street Fighter. Tá crossover eterno. Tá ligado? Tá soltando um Hadouken. Olha essa cara de putaço, mano. Essa cara acho que vai colocar dois dedos, mano. Lá no fundo. Aí ele acende o chão. Ele tá, obviamente, conjurando o dragão aqui, que eu achei do caralho. Eu não sei contra quem ele tá lutando ali. Se você me falar que esse é o Kabal... Que é... Olha, eu vou falar... Eu vou falar os meus quatro personagens favoritos da franquia. Vocês vão me achar muito ridículo, porque... Um deles, especificamente, é uma opinião muito impopular. Liu Kang, Scorpion, Kabal e Striker. É. Eu gosto do Striker. Me julguem. Eu gosto da porra do Striker, tá ligado? Eu jogava muito com ele quando eu jogava o 3 do Super Nintendo. Mas, cara... Olha... Esse aqui é o Kabal, velho? Eu posso estar vendo coisa, mas eu tô vendo meio que ele com o bagulho que... Com a arma dele, tá ligado? Com a porra lá. Eu não sei. Eu posso estar vendo coisa, mano. Mas, tipo... Liu Kang. Se matar o Kabal... Você vai perder meu amor, velho. Aqui a gente pode ver o Goro, mano. O Goro do caralho, tá ligado? Esse aqui contra quem ele tá lutando, eu não faço a menor ideia. Pode ser só um cara genérico. Mas o Goro... Mano... Goro Smash. Tá ligado? Incrível Hulk de quatro braços. Cara... Confesso pra vocês. Eu sinto muita falta. Eu sinto... Eu vendo esse frame... Tá legal. Tá da hora. Tá bonito. Não me entendo errado. Mas o Goro do primeiro filme foi tão revolucionário. Pra vocês que não sabem, eles não usaram CGI no primeiro filme e no Goro, tá ligado? Se você viu o primeiro filme, você vê o Goro lá, os quatro braços grandão. É uma roupa aquilo. É uma roupa animatrônica. Enfim, é uma mistura de um monte de técnicas fodas. Que... Ao que eu sei, pelo menos, um cara bem renomado de Hollywood que era muito conhecido por fazer esses animatrônicos. Acho que ele trabalhou até no Alien, se não me engano. Mas ele fez o Goro. E, mano, o Goro de lá tá fantástico, porque não é um CGI. É uma pessoa mesmo, tá ligado? Vamos ver como vai ficar aqui no filme. Por enquanto tá bonito, mas, novamente, esse é só um frame. E dá pra ver um pouco do recorte do braço esquerdo do Goro ali, tá ligado? Não sei. Obviamente, com toda a violência que vai ter esse filme, CGI seria necessário. Eu só espero que eles não utilizem com muita frequência, porque... Efeito prático faz muita falta hoje em dia, tá ligado? Na minha opinião. Aqui o Sub-Zero It's Raining Ice, tá ligado? It's Raining Ice, aleluia. O Ryu de novo? Esse é o Ryu ou é o Cole, mano? Agora eu tô confuso. Esse é o Ryu do Street Fighter? Ou é o Cole? Não sei. Porque eu... Falando sério agora, eu achava que era o Liu Kang. Eu tava chamando de Ryu, mas eu achei que era o Liu Kang. Mas parece que é o Cole, na real. Então deve ser o Cole, mano. Pô, os dois são parecidíssimos, tá ligado? Se bem que ele tem fogo. Será que o Cole tem poder de fogo também? Por que eles vão colocar um personagem que é a mesma coisa do Liu Kang? Que é o escolhido que tem poder de fogo. E que tem a porra do bagulho vermelho. Não faz sentido. Pra mim deve ser o Liu Kang, né? Não é possível, né? Gostei desse frame aqui, ó. Parece o fofão de Chernobyl. O tamanho das buchas. Parece o Kiko. Aí aqui nessa última cena, né? Que a gente vê. A gente vê aqui o Sub-Zero conjurando uma espada. Que eu achei muito do caralho, tá ligado? Porque é um bagulho que nos jogos posteriores ele acaba fazendo mesmo, tá ligado? E dá pra você ver aqui o Scorpion putaço, né? Você vê os olhos dele um pouco diferentes. Eles estão se enfrentando. Porque, né? O que é Mortal Kombat sem Scorpion Sub-Zero, né? O que é isso? Né, Mortal Kombat 3? Né? O que é o Mortal Kombat sem Scorpion? Né, Mortal Kombat 3? Filho da puta. Por isso que eles lançaram outra versão depois com a porra do Scorpion, né? Que raiva, né? Eu sou o Sub-Zero. Gostei muito, gostei demais da máscara dele. A máscara dele tá muito do caralho, velho. Tá muito do caralho. Gostei muito, muito, muito. Agora aqui... Ele tá... Estão lutando aqui, né? Os dois com uma espada. Eu adorei. Esse cenário todo eu não sei qual é. Eu sei que provavelmente deve estar frio. Porque até o ventilador atrás congelou. Tá ligado? Tá bonito, velho. A coreografia tá bacana também. Gostei. Gostei muito dessa coreografia aqui. Olha essa virada de espada, mano. Olha. Já vai meter um no cu do outro. Aqui é o Spear do Scorpion, né? A gente pode ver aqui. Tá ensanguentado. Não parece que sai da mão dele, né? Vocês sabem que no primeiro filme o bagulho abre a mão dele. É um efeito bizarro, tá ligado? Aqui parece que vai ser uma lança dele mesmo. É, realmente. O bagulho tá saindo daqui, ó. Tá saindo da porra do pulso dele. Então é uma parada paralela. Nossa, essa doeu. Essa doeu para um santo caralho, mano. Mas esse poder aqui foi foda, velho. Sub-Zero pegou. Fatiou. Passou. Pegou. Pegou o sangue e transformou em gelo. Essa habilidade, eu acho que faz parte de um dos fatalities. De um dos jogos mais novos no Mortal Kombat. Não sei se é o X, se é o 11. Ah, não. É um golpe de raio-x, tá ligado? Que ele pega o sangue do cara. Aí transforma em um espeto e enfia no olho dele. Se eu não tô enganado. Muito do caralho, velho. Muito do caralho, velho. É um bagulho foda da gente ver no filme, velho. Bem criativo também, na real, tá ligado? Ele vai e, tipo, enfia nas costas. Depois ele pisa no chão. Faz uma parede de gelo. Mano. Puta que parei, velho. Esse aí, esse aí deve ter jogado com o Alan, velho. Maluco combo um atrás do outro, velho. Uma apelação do caralho, velho. Assim não dá pra brincar, não, velho. O que é aquilo lá atrás? Tem um bagulho aqui atrás escrito... Deixa eu só tirar a minha câmera aqui, ó. Tá escrito MYD. Tá ligado? O que é isso? É Mortal U-Die. Não sei. Talvez. Tá, vamos ver aqui. Aí ele tira o Spear Scorpion. Não fraqueja, não, mano. Ele tira aqui o Spear. Manda o Gear Over Heer aqui, fudido. Tá ligado? Tela preta. Aí ele pega, obviamente, o Sub-Zero, né? Vem até aqui. Será que essa é a cena que ele, de fato, mata os primeiros Sub-Zero? Não sei. Ah, não. Pera. O que ele pegou? Quem é aquele maluco ali embaixo? O que é aquele lá? É o Conan, velho. Que porra é aquele maluco ali? Eu acho que... De início eu pensei no Quan Chi. Não tem porra nenhuma a ver com o Quan Chi, tá ligado? Eu tô viajando aqui. Mas ele pegou. É o Sub-Zero mesmo, tá ligado? Dá pra ver pelo bagulho aqui, ó. É o Sub-Zero mesmo que ele pegou, velho. Agora aquele outro eu não sei quem é. Pode ser o Cole, pode ser o Liu Kang, não sei. Mas meio confuso, né? Mortal Kombat. Agora, o último frame é o que eu quero ir pausando e analisando com vocês, tá ligado? Que é onde a suruba da violência come solta, tá ligado? Finishing! Aí vem, ó. Tomou um socão na boca. É o que todo mundo quer ver. Vamos ser honestos. Isso aqui é o que todo mundo quer ver no filme. Violência gratuita, tá ligado? Aqui, ó. Aqui dá pra ver que o Jax quebrou a jugular antes de esmagar a cabeça do maluco, provavelmente. Essa aqui... Caralho! Peraí, tem um spoiler aqui. Tem um spoiler na nossa cara. Essa aqui é a Milena. Essa aqui é a Milena. É a Milena essa aqui. Olha a boca dela. Olha a porra da trança. É a Milena. É a Milena. A Sony acabou de matar a Milena. O trailer já nos spoilou o bagulho. Ela matou a Milena com aquele poderzinho roxo que ela solta, tá ligado? Olha lá, ó. Estraçalhou o estômago, velho. Mano, essa aí não vai ter refluxo nunca mais, velho. Mano! Pode ser outra personagem, mas se essa aqui for a Milena... Meus parabéns. Pros analistas de trailer pegamos um spoiler. Milena morre. Foda-se. Ou pode ser somente uma das outras cópias, né? Porque o que foi estabelecido no Mortal Kombat 9, pelo menos, é que tem inúmeras cópias da Kitana que são iguais à Milena. Pode ser só uma delas, né? Vamos ver. A gente vai ter que ver o filme pra confirmar. Essa aqui foi bonita demais. Olha, só... Deu uma de Logan nele, tá ligado? Meteu o bagulho na cabeça, velho. Sem papo, mano. É, essa aqui... É, a Milena... A Milena tá lutando com a porra da Sony, caralho. A Milena tá lutando contra a Sony. Deixa eu ver se a Sony tá com a mesma roupa aqui. Ela, parece que tá de regata. É, eu acho que a gente pegou spoiler, mano. Faz sentido. Cara, que porra é essa? É o Godzilla, velho! É o Godzilla, mano! O Godzilla ganhou do Kong, confirmada. Olha isso, velho. Esse aqui é o Reptile? Ou é só um monstro genérico? Eu espero que esse aqui não seja o Reptile, velho. Porque se for o Reptile, a gente pegou outro spoiler, tá ligado? Isso aqui parece... Remete mais ao Reptile lá do Mortal Kombat 4, né? Que ele já tá virando lagarto. E do Dead La Lies, que ele já é uma porra de um lagartão com rabo e tudo, tá ligado? Então, eu não sei. Eu não sei nem se vai ter o Reptile aqui. Se vai ser um ninja, se vai ser um bicho mesmo. Mas a gente vai descobrir. Aqui a gente vê o Fatality clássico do Kano, né? De arrancar o coração do inimigo e beber o sangue, tá ligado? A parte de beber o sangue é mentira. Mas que isso foi da hora. Foi da hora mesmo. Dá pra ver que o olho dele tá todo fudido aqui, tá ligado? Mas é... Engraçado, não é o... Tá, eu devo estar confundindo. Acho que é esse o olho mesmo dele. Mas ele tava soltando laser pelo outro. Eu não sei, foda-se. Vai ver que o... O Kano é o super-homem. Confirmando. Kano é o super-homem depois de véio. Coisa linda, né? Você gosta de um coração, né? E 2021 cinemas. Caralho. Ó. Eu confesso. Analisar esse trailer foi a melhor coisa que eu poderia fazer. Porque a gente pegou muita coisa. Que eu não tinha pego na minha primeira visualizada no bagulho, tá ligado? Mas... Vamos dar o nosso veredito aqui. Não vou mentir pra vocês. Eu curti pra caralho esse trailer, tá ligado? Sem brincadeira. Eu achei muito foda, tá ligado? Eu achei que talvez a gente tenha pegado algum spoiler ou outro aqui analisando essa parada. Mas pra mim valeu a pena. Porque a gente pegou várias coisas que eu não tinha pego. Alguns easter eggs ali. Alguns segredos aqui. Alguns personagens aqui e ali, tá ligado? E eu espero que esse filme exploda a cabeça de muita gente. Literalmente. Tiveram alguns pontinhos aqui que eu já falei pra vocês. Que eu não curti tanto assim nesse trailer. Mas talvez no filme final a gente seja surpreendido, tá ligado? Então eu sempre dou aí o benefício da dúvida. Pra ver se a parada vai ser revolucionária, tá? Então eu espero que a gente possa se divertir bastante com esse filme. Seja muito bom. Seja muito ruim. A gente vai descobrir quando foi lançado. E assim que o mesmo acontecer. Eu vou fazer uma crítica dele aqui para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, tá? Então eu peço mais uma vez pra você. Que se você curtiu esse vídeo aqui. Não se esquece daquele like maroto aqui. Que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Divulga esse vídeo pra todo mundo que você puder divulgar. Pra dar uma força ainda maior no canal. Se você não está inscrito, seja mais que bem-vindo. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa. E com isso eu vou me despedindo por aqui, galera. Então falou. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. É nóis. E... Get over here. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma